A sua devocional, né, que você lê Eclesiastes aí, uma pessoa fez um comentário no YouTube, no momento do programa. Ela fez assim, a afirmativa dela. Caio, foi assim que meu pai quis viver, cheio de raiva e guardando dinheiro. Agora o dinheiro é meu, é uma mulher, e eu vou desfrutar com a minha família em Nova Iorque. Uhum, faz muito bem. Estou errada, cara. Não, separe um dinheirinho para ajudar os pobres, os necessitados e os carentes, segundo a medida da fé que Deus te conceder. Mas não negue nem a você nem a sua família o prazer de usufruir com alegria grata o que o seu pai ganhou com amargura e infelicidade. Isso é uma maneira de honrar o pai e a mãe, é dar um sentido de alegria àquilo que eles fizeram com amargura. Sim, com certeza. Eles fizeram com amargura, mas na minha vida eu usufruirei com generosidade para com os que precisam e com a gratidão que me permite usufruir isso que o escritor do Eclesiastes diz. E vi que também isso tinha a mão de Deus, essa capacidade de se alegrar, de usufruir. Pois, separado de Deus, quem pode comer, beber ou se alegrar? Então, vai em frente, seja feliz e não esqueça dos necessitados. Vem a resposta de Paulo. Usem, usufruam e não esqueçam dos necessitados. Foi também a palavra de Tiago, lá em Atos 15, a Paulo e a Barnabé, quando disse a eles que eles estavam livres para não praticarem os hábitos judaicos entre os gentios. Estão livres. Paulo disse, eles não têm nada a ver com a gente, isso aqui é só cultura. E eles disseram, então tá bom, então cuida apenas para que eles não pratiquem relações sexuais ilícitas, não se entreguem a algumas coisas que são grotescas demais. E quando o Tiago disse aqui, ele estava pensando muito mais na população judaica legalista que ia atrás de Paulo, de cidade em cidade perseguindo. Se cuidem também para que eles não comam alimentos sacrificados aos ídolos ou não comam a carne de animais sufocados, porque senão a moçada da sinagoga, em qualquer lugar onde vocês estejam, vão perseguir. Era a diminuição de danos. E por último, ele disse, e que também vocês não se esqueçam dos pobres e necessitados em volta de vós. E Paulo disse, o que com efeito, nós sempre nos esforçamos para que nunca acontecesse, ou seja, para que em todo lugar, qualquer benefício ajudasse também aqueles que sozinhos não conseguem se beneficiar. O Evangelho é de uma modernidade sociológica extraordinária. O Fernando Henrique Cardoso falou, aí por volta de 92, que existia no Brasil uma população humana que se o Estado não socorresse, eles estavam para além da possibilidade de se autoajudarem. Aí houve um escândalo por parte de ideologias polarizadas, que absurdo. Isso em 92. 92, mas o Evangelho está dizendo isso desde o marco zero dessa civilização. E o Velho Testamento já dizia também, a prova é que no Velho Testamento a ordem dada por Moisés ao povo é que os quadrantes de todos os lotes e terrenos férteis e produtivos não fossem semear, não fossem colhidos na ceifa. Ficassem lá com suas espigas e seus frutos, para que os pobres pudessem tirar dos quadrantes desses terrenos a provisão para o seu sustento. Para os impossibilitados. É, a humanidade tem um monte de gente que se você não ajudar, elas não vão conseguir, elas vão morrer. Deficiência física, atraso. É como numa Olimpíada, se você imaginasse aquelas corridas, você vê que por causa do lugar de onde você sai correndo, se é mais aberto ou mais fechado... Claro, na pista interna ou na pista externa. Ou na pista externa, você vai receber autorização para sair, ou seja, simultaneamente, mas você que está na pista interna vai sair, vai ser larga atrás. Você larga atrás, o que está fora, porque é para manter a distância. Pois é, a proporção da distância. Exatamente. Mas na nossa sociedade não é assim. Tem gente que está mil voltas à frente. Ô, oito bilhões de voltas à frente. Aí você dá o tiro, pá! Aí vem um imbecil e diz, bom, todos são livres para conquistarem o que puderem. Se fosse econimemente, todo mundo estaria saindo do mesmo lugar, apenas com uma aparência de defasagem, como é numa Olimpíada. Mas aqui, sociologicamente falando, tem gente que está saindo da idade da pedra hoje. Ainda não consegue. E o Elon Musk já está no espaço sideral. Que mágica social e econômica você acha que vai ajudar essas pessoas a terem o mínimo de possibilidade de se autoproverem na vida? O evangelho está dizendo isso há muito tempo. O evangelho estimula a que se você recebe, você trabalhe. Jesus, na parábola lá de Mateus 25, dos talentos, ele repreende aquele que enterra e não produz. E ainda chega a dizer, se você é covarde para trabalhar, ponha pelo menos no banco para render. investe em algo que seja produtivo, já que você não faz. Bota no agito. Então, em Jesus tem liberdade de produção. Tem diferença aceitável entre os protagonistas. Deu a um 10, deu a outro x, y, segundo a sua capacidade. Isso é genial. Maravilhoso. É genial. Por outro lado, quem pode mais, ajuda quem pode menos. De modo que quem pode mais, sempre poderá mais. Mas tem que haver uma média mínima, não é nenhum tipo de arbitrariedade, consciência. Para isso serve o Estado. Para determinar que quem consegue, quem ganha, quem tem aptidão, quem tem vantagem, quem já saiu mil voltas na frente, do que produz de uma maneira muito mais simples, deixe o suficiente para um conjunto, para uma poupança comum que vai ser investida em quem está mil voltas atrás, e que nem em um milhão de vidas conseguiria chegar a nenhum lugar de conforto básico. É uma coisa tão óbvia de entender o que o Evangelho diz. É uma ideologia para além de todas as ideologias contemporâneas. E não faz mal ao mercado e faz todo o bem à sociedade, porque quanto mais pobre, mais violência, quanto mais miseráveis, mais revolta. Os ricos deveriam saber que o compartilhamento proporcional e que não seja um espoliamento da produção e da competência do indivíduo, mas esse compartilhamento faz parte da própria segurança dele. Ele ganha. Faz parte da provisão. Ele está enriquecendo um mercado que vai até comprar dele depois, mas eles são muito burros. Volta para ele. E as polarizações ideológicas são de uma estupidez extraordinária. O equilíbrio enxerga é tudo. Então, o que eu estava falando quando eu fui para aí? Você estava falando dela pegar um pedacinho daquela grana que o pai deixou com toda a raiva dele. Isso, da moça em Nova Iorque. E ajudar alguém. Isso. Então, o que eu estou dizendo é a sabedoria socioeconômica do Evangelho ensina-se. E ontem eu estava pensando, me deu uma vontade ontem de escrever alguma coisa sobre o mundo segundo Jesus. Massa. O mundo segundo Jesus. Como seria o mundo segundo Jesus? Aí é que você vai ver o que é perspectiva evoluída de civilização humana. se o mundo segundo Jesus é melhor do que a Noruega consiga realizar. E olha que a Noruega dá na cara da gente todo dia. Um país pequeno, todo mundo diz, ah, conseguem fazer isso porque é pequeno. Não é só porque é pequeno, não. Porque você pode diminuir o Brasil, transformar o Brasil no tamanho de um Piauí, ele vai continuar a ser o Brasil do tamanho do Piauí. Vai continuar sendo o Brasil. É, tem uma doença cultural, tem uma doença cognitivo-social na interpretação brasileira que é uma coisa muito doida. Você acha que o povo brasileiro, de certa forma, ele está um pouco à voltinha atrás, né? E o nós? Daquele pessoal que está ali. Qual o pessoal? O Brasil. Bom, primeiro começa aqui no Brasil que nós somos o segundo país mais desigual da Terra, Braulio. Nossa. Você não viu a estatística de ontem? Chocante. Nós somos o segundo país mais desigual do planeta. Ou seja, aqui tem gente que está milhões de voltas adiante daquele que está tentando encontrar oxigênio hoje para viver. mas a ideologia contemporânea nos governar, desdane-se, ferre-se, tem mais é que acabar, quero mais é que se exploda, como dizia o personagem do Chico Anísio. Isso. Como é que é? Odeio pobre. É. O pobre tem que morrer. Morrer. Só atrapalha. E aquele personagem. Ele estava retratando. Ele é eterno aquele personagem. A gente nunca pensou que aquilo ia se tornar tão franco quanto as declarações cotidianas. Não, ele atravessou gerações. É. Então, eu não vou nem falar mais nisso, porque tem gente que fica com raiva. Estou falando só a simplicidade do evangelho, mas tem gente que não consegue responder, eles só ficam com ódio. Então, que Deus os abençoe. Amém. Mas fique livre, minha querida. Aproveita aí Nova York, vai ver uns musicais com os teus filhos. E ajuda, né? Vai passear lá no Central Park, vai numas bibocas, nums pubs gostosinhos. É isso aí. E se quiser um passeio, você e seu marido, que vale a pena, pegue um helicóptero. Você vai gastar aí, não sei agora, antigamente eram uns 250 dólares, 300. Sei. Para um casal. Aí você dá aquela volta em Manhattan. É maravilhoso. Para todo lado, é. De dia é lindo e à noite é espetaculoso. E aproveite em paz. Aproveite também e contribua com a gente. Isso. Do seu celular aí em Nova York, você pode nos ajudar. Clica lá em contribuir. Que é importante. Vamos lá. Caio, a relação... Você citou o negócio, me veio uma pergunta, pode parecer até retórica, mas eu vou te fazer porque eu estou precisando. Como que o Evangelho, então, lida com a meritocracia? Naturalmente. Como eu introduzi dizendo. Porque se você falou que o Evangelho pede para ajudar e tal, mas como é que ele trabalha? O meritocracia, o Evangelho está cheio disso. Quem semeia mais, escolhe mais. É uma linguagem do Novo Testamento, de Paulo, dos Evangelhos. Está o tempo todo dizendo que aquele que investe mais vai colher mais. Agora, não é só porque ele investiu mais e colheu mais, que ele vai sentar em cima de tudo. Se ele quiser, ele até pode. Mas aí ele começa a pecar contra o resto da espécie humana que não teve e não terá jamais a capacidade que ele tem. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Quem é que não gostaria? De não podendo alcançar jamais o patamar da meritocracia meramente aritmética. Receba uma bolsa de estudos. Receba uma cota para que ele vença aquela membrana. Passe por aquela placenta de chumbo e tenha um lugar ao sol. Só não gostaria de nada disso quem não precisa de nada disso. Mas todo mundo que não tem gostaria. Aí se você praticar o que Jesus disse, que é O que quereis que os homens vos façam? Fazer em vós primeiro a eles. Aí você não está mais falando de meritocracia. Porque o mérito sempre vai remunerar. Agora o remunerado pelo mérito tem o privilégio de crescer como ser humano e participar, melhorando a desventura daquele que não tem a competência nem para começar. Isso seria e deveria ser feito por uma questão de inteligência. Mesmo o capitalista tinha que pensar nisso. Para não ter que gastar bilhões com segurança. Para não ter que viver fugido, escondido. Sem conseguir atravessar uma rua para comprar um sanduíche sozinho. Para curtir a vida como anônimo. Porque ele pode ser devorado como o perfumista do livro Perfume. Pelo populacho que o come vivo no meio da rua da madrugada. Então, até para ele ter consumidor, ele deveria investir nessas pessoas. Todas. O capitalismo inteligente investe de maneira generosa na preparação da sociedade humana. Especialmente na grande maioria da sociedade humana. Estão aí em volta dos 75% da população. Se não tiver algum estímulo, alguma facilitação, alguma oportunização, não vai nunca diminuir a desvantagem que não é de uma volta nem de duas. O cara teria que viver muitas vidas. Nós todos teríamos que nos tornar espíritas. Sim, tem que reencarnar. Para uma sucessão de muitas reencarnações, um pobre de hoje conseguir chegar a algum lugar. É o reencarpitalismo. É o reencarpitalismo. É o reencarpitalismo. Mas na verdade, Caio, esse povo é que sustenta o capitalismo. Pois é, e sustentaria muito mais. Aí eles matam a base deles. Sustentaria muito mais se o capitalismo investisse nesse povo. É, porque eles é que vão fazer a roda girar. Cara, não tem nada melhor do que o equilíbrio. É muita burrice. É uma consciência social com uma liberdade para fazer crescer o capital. Essa é a fórmula simples do Evangelho que você encontra, inclusive nesse meu livrinho aí, Uma Graça que Poucos Desejam. Que é um livro que está na validade para sempre. Porque são princípios do Evangelho sobre como ganhar dinheiro. Não tem nada contra ganhar dinheiro, desde que isso não seja um culto ávido, destrutivo para a sua alma. Mas como ganhar dinheiro, manter o dinheiro que ganhou, usufruir o dinheiro que ganhou e exercer o privilégio de capacitar outros. Porque não se trata de assistencialismo. Assistencialismo é aquele modus operandi caritativo que não produz a evolução, não gera promoção humana de aparato, de dar ao indivíduo todas as ferramentas necessárias para que ele ande com as próprias pernas. E tem gente que se não for ajudada assim, não vai conseguir romper o processo. O capitalismo da Bíblia, do Novo Testamento, não é um capitalismo. É uma liberdade para o capital. Que é controlada pela necessidade da avaliação social. De modo que aquele que tenha mais, não tenha demais. E aquele que tem menos, não tenha de menos. É. O que tenha mais, tenha mais. Porque tem mais. Mas ele só não terá demais. Como hoje, oito indivíduos têm mais de 51% da renda per capita do planeta todo. Estão na mão de oito pessoas. Tem oito caras. Cara, isso é de uma iniquidade inominável. Que loucura, né? Houve um tempo em que as mentes lúcidas tinham coragem de falar disso. E os congressistas discutiam isso. Havia um ânimo para que a legislação diminuísse as aberrações. Não é comunismo. O evangelho não é comunista. Em Jesus não há comunismo. Nas parábolas de Jesus não há comunismo. Nos princípios de Jesus não há comunismo. E nem há capitalismo. Selvagem. Em Jesus você tem o mérito, a liberdade para crescer com competência e o capital. E tem o mandamento social de que você que agora tem mais, não acumule demais. Mas que o seu mais vá até onde a dignidade do possuir reverencie a sua competência. E o que passar disso é seu privilégio qualificar seres humanos para que eles cheguem lá. Enquanto não são qualificados, tem alguns que precisam de assistência imediata. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não tem tempo. Quem tem fome não adianta eu dizer, olha, eu vou chegar e eu vou te preparar. Em três anos você vai estar capacitado a começar. Não, quem tem fome tem que ser atendido agora. O pão nosso é de cada dia. Começando por outro. Claro. Então, por exemplo, lá na fábrica de esperança. Nós tínhamos o trabalho de atender quem tinha fome todo dia, todo dia, todo dia. Milhares indo lá pegar comida. Agora, para cada um que pegava comida, a gente tentava colocá-lo dentro de um curso de capacitação. E a maioria ia ficando. Depois nós tínhamos 25 mil sendo capacitados. Gente que se formou, que está me assistindo aqui agora, que viraram coisas que jamais aconteceriam com eles se eles não tivessem sido apressados na roda daquela desigualdade com as ajudas que receberam. Olha que maravilha. Então, só o diabo não quer que isso seja verdade, Braulio. É tão óbvio que só a cegueira espiritual de Satanás pode explicar alguém que se levante contra isso. Mas me conta. Pois então, outra coisa, assim, estava observando a sua fala, a avidez humana, essa coisa de acumular, isso vem lá de trás. Os romanos, né? Em pé. Não é muito antes. É, isso vem lá. Os romanos são crianças. Os faraós enterrados dentro da pirâmide com os bens todos ali. Antes deles, antes deles. Vai puxando, né? Vai. Vai puxando. Isso vem lá de Adão. É. Vem daqueles territórios. Foi quando acabou o nomadismo que começou isso, você acha? É, antes de... O nomadismo já é egoísta. Não é só porque o cara está indo de território em território. O objetivo é fazer aquele clã crescer, aquela tribo ficar forte. Tá, fortalecer a tribo. A tribo. Ok. Agora, com a noção de propriedade privada... É, isso aí. Aí você começa a agregar terra e mais terra e mais terra. O cara quer ter tanta terra que ele não consegue nem corrê-la, nem cuidar dela, nem abraçá-la. Ele quer se tornar um grande latifundiário. Está dentro da alma humana. Porque o profeta Isaías tem uma acusação tremenda. A palavra de Deus através de Isaías diz... E daqueles que vão comprando campo a campo, casa a casa, propriedade a propriedade até que se tornem os únicos senhores da terra. Olha que coisa. Mas aí, vindo agora para... Isso foi 2.800 anos atrás. Tem um tempinho bacana. É, e continua a ser absolutamente isso também. Mas cada um pode ter mais... O meu lote aqui é maior do que um monte de lotes agora. Ele não é de uma coisa descomunal, senão ele começa a entrar na indecência. Isso. Contra a existência do próximo, né? Isso aqui dá para viver. Dá muito bem. Está ótimo. Está ótimo. Estou satisfeito. Agora, onde é que eu quero chegar? Fazendo essa varredura histórica, hoje existe um culto ao acúmulo de grana, de poder de quê, Caio? Que é diferente do antigo. Não é hoje, é também agora. Sempre houve. É. Qual é a diferença do mundo moderno para o culto antigo? Hum, só muda o modus operandi da gestão, do investimento, do ganho. Só são as vestimentas e os aparatos que mudam, mas é a mesma cobiça desenfreada. Dá igual. É o mesmo dá, dá, dá do sanguessuga da alma, que não se satisfaz, que nunca diz basta, que nunca diz é bastante. Tem gente aí com grana suficiente para sustentar a sua descendência 2 mil, 3 mil anos no Brasil. O que é isso? É. Fora do Brasil. Você imagina. Tem gente com dinheiro para sustentar a descendência de Adão até hoje, se fosse retroativo. Isso. Tem gente com dinheiro até o fim dos tempos. Até o fim do mundo. Até o sol apagar. É. Tem grana. Tem cara com grana para pagar do Gênesis ao Apocalipse familiar. E vivendo bem. Mas super. E vivendo filé. Super. Comendo só filé. É. Sol bacana. Aí tem algum bobo ali dizendo, ah, esquerda, de esquerda. Não, cara, eu sou do céu. Tem nada a ver. Calmar que se não existia. Jesus ensinava isso. O livro de atos dos apóstolos ensinou. Os apóstolos ensinaram. O bom senso ensina isso. É. Agora, não venha com papo de ideologia para mim não, porque eu estou aqui só sendo coerente com o evangelho de Jesus. A quem você não quer, não gosta. Você não gosta de Jesus nem do evangelho. É isso aí. Então, engole a tua mentira. Fica calado em nome de Jesus. Fica calado em nome de Jesus.